Você falou, novas tecnologias estão entrando aqui dentro dos nossos ambientes, como o Metaverse. A Coca-Cola tem um case muito legal dentro do Metaverse. Como é esse projeto e por que investir no Metaverse, vocês escolheram? Para nós, de novo, é muito importante experimentar com nossas novas tecnologias e usar essa inovação como um potencial para também conectar e criar laços com o consumidor. Como eu falei agora na palestra, como alguns exemplos, a gente está fazendo muita experimentação, em particular para conectar com a geração Z. E parte disso, a gente tem várias plataformas para fazer isso. Uma delas é a plataforma de música, que a gente pensa na campanha de A Magia Acontece, que a gente tem com Coca-Cola, mas como a gente leva isso para a experiência de música? Como a gente fez com o Rock & Verse no Rock & Hill no ano passado, abrindo oportunidades para entregar uma experiência de metaversa, mas não só para fazer metaversa, mas para realmente atender a necessidade de consumidor. Eu penso, quantas pessoas podiam ir para o Rock & Hill, versus quantas pessoas tinham curiosidade e queriam ter um pouco dessa experiência. Então, a gente levou nossa marca de uma forma genuína, junto com nossos parceiros no Rock & Hill, para levar essa experiência de uma forma inesperada, mais bom, e também usando para aprender. Outra plataforma que a gente tem muito para experimentar com isso, investir nisso, é a plataforma de Coca-Cola Creations, que é uma plataforma global que a gente tem de enganchar nossa marca com a geração Z. onde a gente lança muitos produtos de edição limitada, mas também conectando com pontos de paixão dos nossos conhecimentos, principalmente música, gaming, tecnologia. E a gente tinha alguns exemplos que eu falo aqui agora na palestra, sobre o lançamento de Marshmallow, Rosalia, Coca-Cola Byte, e vai mais para frente também, tanto na parte de música, tanto na parte de Coca-Cola Creations, uma super plataforma para nós realmente ir acompanhando e aprendendo. Perfeito. Assim, vocês até acabam pegando uma figurinha de uma marca inovadora, né? Estão ali atentos. E o que eu achei interessante, pessoal, é que o Ted anunciou que eles tinham um objetivo, um objetivo ali de um público, e viram como é que a gente consegue se comunicar com esse público. Maravilhoso. É importante como é que a gente pode levar isso para os outros segmentos. E, Ted, a Coca-Cola é uma marca global, uma marca que está em diversos países do mundo inteiro. Você hoje fala de um projeto que pode ser utilizado em outras culturas, em outros segmentos. Como é que você conversa com os outros diretores? Como é que vocês levam isso para todo o público? Olha, isso para mim é um ponto de paixão pessoal. Nas diversas experiências que tinha na companhia nos últimos 13 anos, desta experiência construindo como a gente ia conectar com o consumidor hispano dentro dos Estados Unidos, até várias experiências de marca em Norte-América, até Colômbia, agora aqui no Brasil. Olha para mim, se eu teria que resumir, o segredo é sempre ter o poder de insights que a gente tem, de humanos. Porque sempre vai ter algumas diferenças culturais que poderiam mudar entre países, também dentro do mesmo país. No Brasil, como exemplo, tem várias culturas dentro do país que também são claras. Mas o importante é como a gente poderia entender melhor o nosso consumidor, chegar em insights mais poderosos, humanos, que aplicam para todo mundo. E a gente pensa em como a gente poderia tropicalizar um pouco esse insight para manifestar de uma forma que conecta de forma boa com os consumidores. Eu acho que uma das partes que mais gosto de trabalhar na companhia Coca-Cola a gente realmente tem uma estrutura global de uma organização de rede, de network, né? Onde a gente aproveita de trocar aprendizados e também fazer campanhas que têm que endereçar toda a cidade dos vários países. Porque, por exemplo, essa plataforma de Coca-Cola Creations que eu falei, é uma plataforma global. Então, a gente lança ao mesmo tempo que está lançando em Madrid, mesmo tempo que está lançando em Shanghai, em Tailândia, em outras partes. Então, a gente vai fazendo isso juntos, mas tem que ter um poder de insight humano primeiro e logo essas partes culturais poderiam ser muito ricas para demonstrar, para manifestar de uma forma que realmente sente feito na casa, sabe?